Cinematório na 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou Renato Silveira. E eu sou Kel Gomes. O Cinematório cobriu toda a Mostra de Tiradentes, que aconteceu de 24 de janeiro a 1º de fevereiro de 2020. Aqui nos nossos podcasts, nós preparamos episódios sobre cada um dos filmes da Mostra Aurora. Todos estão disponíveis no nosso feed e nas principais plataformas de podcasts. A ideia é que a gente apresente esses filmes para que você que nos escuta possa ter um pouco da experiência que tivemos acompanhando o festival este ano. A Mostra Aurora é dedicada a realizadores com até três longas metragens. E neste episódio, nós vamos falar sobre a produção cearense Cabeça de Nego, primeiro longa do diretor Del Cardoso. Sobre o que é esse filme, Kel? Filmaço, um filme de jovens e que tem o personagem principal, Saulo, com esse menino negro que sofre um ato de racismo que pode parecer corriqueiro, cotidiano, bobo, mas, na verdade, ele decide lutar contra, né? Ele decide dizer não, não vou aceitar isso. E aí, ali dentro da sala de aula, ele resolve que não vai sair, apesar do professor pedir que ele saia, porque o professor, ao invés de dar razão para ele, dá razão para o colega que comete o ato racista, né? Então, ele resolve resistir e falar, não, não saio daqui. E, a partir disso, vai criar todo um movimento, porque ele já está sendo muito influenciado, muito bem influenciado por leituras, né? Que falam de negritude, que falam de racismo e também pelos próprios Panteras Negras, que ele conhece através de uma professora. E daí, ele resolve usar disso, né? Dessa resistência que ele faz de um ato que é individual, algo muito particular dele, para algo que vai englobar todo um coletivo ali da escola, associando com os pedidos que os alunos têm em relação à escola mesmo, né? Porque a escola está passando por precariedade, por questões ali que precisam ser resolvidas, E aí, o Saulo resolve ficar nessa escola, ocupar e pedir por essas mudanças. E, junto dele, outros alunos vão aderindo ao movimento. E, nisso de aderir ao movimento, acaba que o filme vai falar sobre o movimento estudantil que aconteceu aqui no Brasil recentemente, né? Assim, que a gente viu a força que teve, e nesse filme eu acho que força é uma palavra que traduz bem, assim, as ideias, sabe? É a força da juventude, da resistência, de lutar contra o sistema opressor. Então, é um filme muito bem realizado pelo diretor. O Del está estreando, né? O primeiro filme dele. Mas eu fiquei pensando que o Spike Lee ia adorar ver esse filme. Com certeza. Eu acho que... Vamos chamar o Spike Lee. Spike Lee, vem aqui e veja, porque tem muito espírito dele, né? Sim, sim. Tem mesmo, né? Esse tema, né, das escolas em luta, né? Que a gente já viu em vários documentários, né? Que foram lançados aí desde 2016, A respeito, principalmente, do que aconteceu em São Paulo, né? Das escolas de segundo grau, né? De ensino médio, que foram ocupadas por vários alunos, Contra uma medida do governo que pretendia fechar várias delas, E eles conseguiram reverter isso. Então, é um movimento realmente muito forte, E que se espalhou pelo país. E aqui, no caso, a gente vê como que isso chegou, De alguma forma, lá no Ceará. O Del fala na entrevista que vocês vão ouvir daqui a pouco Que demorou um pouquinho pra reverberar lá, Mas reverberou. Então, ele trouxe isso pra esse filme que é de ficção, Não é um documentário. Aliás, na sua forma, É talvez o mais tradicional que a gente viu lá em Tiradentes. Um filme mais... Como o próprio Del classifica, mais quadrado, né? Porque ele quis seguir uma linha narrativa mais tradicional mesmo, Mais clássica. Mas nem por isso é um filme que eu discordo, Del. Que seja quadrado, viu? Acho que ele tem alguns elementos bem modernos ali, Na sua forma. Tem algumas cenas que são bem interessantes, Como ele constrói. Depois da entrevista, A gente comenta um pouco mais sobre isso aqui no podcast. Mas já fica o registro de que, assim, É um filme que incorpora, sim, a linguagem jovem. Principalmente nesse momento que a gente vive Do uso das redes sociais, Que é fundamental aqui no filme Para a... Como ferramenta, né? Que o Saulo, o protagonista, usa Para poder denunciar a situação precária Da escola onde ele estuda. E para se defender também, né? E para se defender, sim. Porque essa questão do racismo É das mais urgentes E a gente tem visto aí nos noticiários O quanto que esses casos Eles têm vindo à tona, né? De um tempo para cá. Parece que as pessoas estão sendo encorajadas As pessoas racistas A externar esse racismo. Então é algo que tem que ser combatido com firmeza. E a atitude do protagonista do filme É para ser aplaudida E deveria ser repetida também por outras pessoas. Não deixar isso passar. Não pode. Não pode mesmo. É, exatamente. É como eu falei, né? Coisas que são cotidianas Mas que não podem ser normalizadas E que acabaram sendo normalizadas, né? Então o personagem Ele traz essa ideia De que não Não vamos mais aceitar isso, sabe? Que é bem interessante Apesar de que eu acho que Cada um tem seus enfrentamentos diários, né? Nem todo mundo consegue reagir A um ato de racismo Ou qualquer outro tipo de opressão Assim, diária e tal Mas ele inspira É um filme que empodera, sabe? Então isso é muito importante Então vamos ouvir agora A conversa que a gente teve com O Del lá em Tiradentes O Del que é Ouvinte de podcasts Inclusive já conhecia o cinematório Que deixou a gente bem lisonjeado Nossa, super lisonjeado E ele escutava Já escutava os nossos podcasts Então a gente gravou esse papo Que rendeu bastante Não à toa É o nosso episódio aqui da série De Tiradentes Que é o mais longo Por isso Porque o papo rendeu bastante Foi muito bom Então vocês podem conferir agora E saber um pouco mais Dos bastidores Da produção De Cabeça de Nego A gente conversa agora Com o Del Cardoso Diretor de Cabeça de Nego Que esteve em exibição Aqui em Tiradentes Na Mostra Aurora Em competição Del, muito obrigado Pela entrevista Parabéns pelo filme Seja bem-vindo Aqui ao nosso programa E a gente queria Começar esse bate-papo Querendo saber Quanto que surge A vontade de fazer O filme O que é que moveu você A contar essa história Bom Primeiramente Obrigado a vocês Por terem me convidado É massa fazer podcast Eu escuto muito E agora eu estou desse lado Então Bom O momento exato Da inspiração É uma coisa mágica A gente nunca consegue precisar Eu não lembro Qual foi Pá Vou fazer um filme sobre isso São muitas coisas Que vão acontecendo O contexto O externo Para o interno E como é que o interno Devolve para o externo Então Mas eu sei Eu me lembro de pontos Que eu comecei a pensar Cara, eu vou fazer alguma coisa Sobre isso Que foi Um dos pontos Além de tudo Que estava acontecendo No país Em 2016 E tudo mais E principalmente Também no movimento Das escolas Das ocupações Porque Eu dou aula de fotografia Para a comunidade E tal E aí eu dava aula Para a comunidade Onde eu moro E também Para o Centro Cultural Bom Jardim Que é a periferia Lá de Fortaleza Também E Eu me lembro De um fato Que Foi marcante Eu estava voltando Para a casa de bicicleta E estava Eu estava tendo Muita Gente jogando pedra De fora para dentro Da escola E de dentro da escola Eu vi as pedras Voando por cima do muro E eu Que porra é essa É a escola bem perto Lá de casa A Dom Manuel E aí eu passei de bike E aí desviando Da pedra mesmo Literalmente E aí eu reconheci O Gabriel Que é um moleque Lá da rua Ele estava lá De uniforme Na verdade Ele estava com o uniforme Enrolado na mão E sem camisa E jogando Aí eu parei Aí eu parei O que foi isso aí Gabriel Não Que lá eles falam assim Não Os caras Expulsaram o fulano Da sala Nada a ver Isso aí E aí a gente Foi tomar partido E aí expulsaram A gente também Agora é pedra No portão E os homens Estão jogando pedra Na gente Os homens Eram do segurança Estão jogando pedra Na gente Aí era a gente Ele me contando isso E mais pedra E eu saindo E a gente foi Para um canto Aí ele Voltou correndo Lá para dentro Aí eu fui para casa Aí eu Cara bicho Que situação Que a gente está Meu irmão E estava tudo misturado Era isso Era a situação Do Brasil A situação Das escolas No Brasil inteiro Que a gente via notícia No Ceará Aconteceu um pouquinho Mais tarde A revolta Umas 30 40 escolas Paralizaram Com ocupações Aí juntei tudo Eu já estava Eu tinha muito rapido Porque eu ando sempre Com um caderninho De anotação Onde eu coloco Ideias soltas Quando eu percebo Que essas ideias Já estão muito juntas Assim Tem muita Aí já dá Para sair alguma coisa É um dos processos criativos Tem outros que já são Já saem de uma vez Enfim E aí eu pronto Cara Isso E aquela imagem Tem que estar No filme Eu tenho que fazer um filme Amarrar um filme Que tenha isso E juntar A revolta Que eu estou tendo De tudo que está rolando Também Então eu vou fazer Um filme pedra É um filme pedrada Tem que ser Já Como eu falei Lá Eu não Eu não tenho Não é da minha personalidade Fazer aquela política De movimento E tal De articular Eu não sei Não é minha Eu admiro Eu queria tanto ser assim Mas eu não consigo Eu falo Num tom mais baixo E tal Eu não tenho Aquela Tem gente que tem E eu tento usar isso Na arte Eu tento trazer isso Para a arte Para a arte Chamar Convocar Um filme Convocar Eu acho um filme Uma arma super poderosa Você sabe E aí aquela coisa Do Felacute Da música Como a arma O filme ser uma arma Não a arma No sentido de matar Simbolicamente ninguém Mas uma arma No sentido de contra-ataque Uma arma No sentido de ferramenta Eu acho que é melhor assim Uma ferramenta Que provoque Algo nas pessoas Para que as pessoas Saiam Um filme A arte Ela não transforma o mundo Ela não vai e faz Mas eu acho que ela mexe Com o subjetivo Eu acho que subjetivamente Eu posso assistir Como eu já fui Muito impactado Por filmes E muitos filmes Já me transformaram Nesse meu lado subjetivo O lado subjetivo da pessoa Eu queria fazer um Que também fizesse isso Sabe E aí eu acredito na arte Assim Na transformação Por esse lado Ela transforma Dez pessoas assistem filme Mas se ela tocar duas E essas duas Tiverem outras ideias A partir aí Eu acho que é o poder Da arte Seja um quadro Seja uma música Seja um filme Então foi muito nesse sentido E eu tinha uma ideia Muito clara De eu vou fazer um filme Para a juventude negra Da periferia Ah, mas você O filme tem que ser geral Não, eu sei Mas é para elas Primeiro Para depois Que seja Para as outras pessoas Entendeu É claro que é para todo mundo A gente faz um filme Para o público É óbvio Mas assim Eu queria endereçar mesmo Uma conversa direta Com essas pessoas Que são as pessoas Que fazem parte Do meu dia a dia A molecada Que joga bola comigo É A molecada Que eu dou aula Para eles Eu não consigo ter uma relação Aluno Professor aluno É muito na camaradagem Eu chego Me dá um peteleco Eu dou um peteleco E corro Eu jogo bola É muito isso Sabe Então Eu fico muito sentido Quando Quando Algum aluno Não vai mais Quando Quando são assassinados Não essa coisa Da hierarquia Professor aluno Isso 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 Inclusive já Houveram até problemas Já Da direção Não gostar Você tem que montar Na distância Mas é massa Os caras jogam Eu tenho um lado ainda Moleque ainda Que eu gosto muito De jogar bola Com a galera Aí isso aí Tudo bem Mas Mas aí quando Vem para coisa séria Aí A gente vira adulto Não pode Aí vem um lado mais Intelectual Artístico Racional Da gente Não Não se pode fazer isso Com essas crianças Mas é muito assim Então um filme Eu queria fazer um filme Para eles E para elas Era um filme Chamando Olha galera A gente tem que fazer Alguma coisa Senão as coisas Não mudam Entendeu Foi muito nesse sentido Aproveitando Inclusive que você falou Disso de fazer O filme Para a juventude O que que envolve Fazer um filme Para a juventude Como é que você Articula Linguagem e conteúdo Num filme Para dialogar Com esse público É muito difícil Sabe É muito Não tem uma fórmula Foi muito É É É tudo misturado É intuição É o nosso lado Racional De arquitetar O roteiro De Dosar As informações Isso é muito Racional Eu acho que A parte mais Intuitiva E artística São aquelas Primeiras versões Do roteiro É isso Aquele Aquele vômito Criativo E aí Depois Você usa A racionalidade Então você está Sempre usando Os dois lados Do cérebro Parece que o lado Direito É o lado Mais Da expressão Lúdica E o lado Esquerdo É o lado Ou é o contrário Enfim Que é o lado Mais racional Então Foi muito Assim Então para Construir essa Linguagem Que afetasse A juventude Tanto no Conteúdo Como na Linguagem Foi o tempo Foi o tempo Da primeira Explosão De intenção Que foi uma Coisa muito Eu escrevi com Muita raiva Eu lembro Eu estava com Muita raiva Quando eu escrevi Depois eu fiquei Meio que Pensativo Cara Eu não queria Passar raiva Para as pessoas Mas Depois eu desencanei Com isso Porque a arte É sentimento Né E E E aí eu assumi Não cara Aquilo Esse filme É o momento Da raiva Tomara que hajam Outros filmes Que eu possa fazer Porque o sonho De todo diretor É depois do primeiro filme Continuar fazendo Né Filmes e tal E fazer filmes Sinceros Tipo Não Ali era eu Naquele momento Agora eu vou fazer um filme Porque eu estou muito assim Pensando muito nisso E E assim por diante Então Fazer um filme Com um conteúdo Juvenil E essa Linguagem Juvenil É Foi desafiador Eu fiquei com medo De cair em clichê E tem certos clichês Também Eu reconheço Mas eu precisava Porque se eu fizer Um filme Muito distanciado Eu perco A comunicação Que eu quero Né Então tem um pouquinho Assim Um ingrediente De malhação Não que eu quisesse Mas acabou tendo Né Porque quando você fala De jovem De escola Não tem como Faz parte Da nossa cultura Né Fala de jovem De escola De questões relativas Ao jovem Como esse jovem Fala sobre essas questões Acaba Acaba permeando As coisas As partes boas As partes boas Da malhação Que foram De um tempo Para cá Que até ganhou Grêmio E tal Que é essa coisa Da conscientização Mas aí Eu não queria Ficar só nisso Também Eu queria também Que o cinema Se impusesse Em termos de som Imagem E o maior risco Que eu Tava Que foi A razão Da minha atenção Ontem Durante a exibição Foi Representar A violência Sem ser Gráfica Sem ser espetaculosa Que era o meu Maior medo Entendeu É o risco Da arte Como ela chega No público Você tem intenções Enquanto artista Mas será que Essas intenções Serão lidas Serão decifradas Decodificadas Por quem Está vendo Aí é a A tensão Da arte Entre o que o artista Se propõe E o que Vai ser a leitura Eu estava muito Preocupado Com a leitura E Eu acho que As pessoas Assim Negras De periferia Que vieram me abraçar E dizer que adoraram Eu fiquei muito aliviado Porque Significa que eu consegui Não Retratar uma violência Gráfica Espetaculosa Tipo Eu adoro o Tarantino Mas não era Eu não queria Nada a ver Com esse tema Aqui não Tarantino É fruto De uma cultura De um contexto Que lhe permite Fazer E é É legal Até certo ponto Tem coisas nele Que eu Sabe aquele cara Eu Eu Detesto Amar o Tarantino Ou eu amo Detestar o Tarantino É muito assim Comigo Ele domina A técnica Como ninguém Não dá pra dizer Que ele é um péssimo diretor Ele Quem falar isso Tá mentindo Mas ao mesmo tempo Tem coisas Que eu acho Que Tipo Não brother Faz isso não Faz isso não Pelo amor de Deus Nesse último filme Eu não vi Eu tô doido pra ver Eu perdi Vamos dar o spoiler Mas Eu soube Essa sensação Mais revigorada Vai pra um lado Que você fala assim Não É Tipo no No Django O tema que não é Tarantino Mas tipo no Django Massa Vingança Nós pretos Vamos se vingar Mas aí tem momentos Que porra bicho Não Pegou pesado Não Não Por aí Não 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 vai por aí Pelo amor de Deus É desse jeito Então Eu tava com muito medo Dessa violência ser Gráfica Gratuita Espetaculosa Por ser espetaculosa E ainda bem que não Que Eu acho que foi muito Uma questão de decupagem mesmo Eu desenhei Cheguei a desenhar Os storyboards Pra Pra câmera tá junta Porque uma coisa Eu tinha filmado aqui E aconteceu alguma coisa contigo Né Eu tô Te explorando É Uma coisa É tu sofrer isso E eu aqui Com a câmera aqui do teu lado Não pra tu Mas junto contigo Sim Que tu tá sofrendo O público tá sofrendo junto Então assim Nos desenhos Eu ficava olhando Aí eu via muito filme também Aí eu tentei Através de decupagem E algumas coisas também Intuitivas Que eu confesso Que não foram racionais Assim De ser pensado Né Então O mágico da arte é isso É a mistura Do que é racional Do que é improvisado Do que é intuitivo Né E aí foi assim Essa questão Do conteúdo E da linguagem Juvenil Nesse sentido E como que você formou Esse elenco Que é maravilhoso Assim Não tem Um Que eu não tenha amado Massa Eu queria saber Quando você chegou Até eles Eu cheguei até eles Alguns por indicação Outros por eu já ter visto Em curtas De colegas E Muitos Eu conheci Alguns eu conhecia De Oi Outros de vista Por onde eu passava E aí Eu precisei abrir Esse teste Com muita gente Porque era um filme Você viu Um filme com muita gente E eu não queria Que os figurantes Fossem apenas figurantes Eu disse pra cada figurante Olha Vocês são muito importantes Que nem a turma da frente É porque Como o filme é sobre muita gente Não dá pra me focar Só num e tal Tem os principais Tem a primeira linha principal Mas Eu preciso muito Que vocês entendam Que vocês vão aparecer Mesmo no filme Vocês vão ser atores principais Porque foi Naquele final O que seria daquele final Assim A massa E aí Foi muito uma coisa Olha Eu cheguei na produtora De elenco E falei Monice Eu quero Ir com você Nas escolas Eu quero Eu quero que seja Juventude de escola Da periferia Sem muita maquiagem Sem muita maquiagem Do jeito que são Do jeito que são Na periferia de Fortaleza Eu quero aquela demografia E aí a gente foi E foi muito mágico Conversei com todos Assim Eu fiz questão De apertar a mão De cada um De dar um abraço A cada um Antes, durante e depois Como é difícil Falar a mesma coisa Pra todo mundo Aí eu juntava Conversava pra todo mundo Lá no Na quadra Na quadra da escola Mas eu fiz questão De individualmente Abraçar cada um E tal Porque às vezes É uma relação Tão distanciada Ah, boto o preparador De elenco Pra falar Mas fica uma coisa Muito distanciada E eu queria muito Que eles Sentissem que eles Eram parte Assim Do filme Parte Absoluta Assim do filme E a turma principal O Lucas Foi de um curta Que eu vi De indicação Aí eu fui ver No teatro Sem ele saber Que eu tava avaliando Aí a Nicole Tinha acabado De fazer uma série Local Chamada Lana e Carol Uma série Adolescente E a Nicole Vem de um Do centro De cultura Urbana Que tem Alguns bairros Da periferia De Fortaleza Que foram Foram instalados Durante o governo Da Luiziane Lins No final dos anos 2000 Ela é do PT E ela colocou Esses centros De cultura E arte Urbana Nos lugares De maior Violência Juvenil Ela fez questão De colocar No meio Do furacão Onde tava rolando E aí o índice De criminalidade Diminuiu E a Nicole Vem Dessas comunidades O Lucas Vem Desses programas Eu dou aula Num desses programas Então A Jennifer Que fez a grávida Ela não é nem atriz E ela foi sensacional Né Ela foi minha aluna Na faculdade De fotografia E ela é de comunidade E ela era minha Xodó na sala E aí Ei Jenny Eu vou fazer um longa Aí ela Sério Que massa Pois é Eu tô muito empolgado Vai ser meu primeiro longa Eu queria que tu fizesse Eu não sou atriz Eu fiz qualquer coisa Nem que seja atuação De minha escola Aí ela Eu fiz só Princípios Básicos De teatro Que é um curso tradicional Em Fortaleza Princípios Básicos De teatro Lá no Teatro José de Alencar Que é um teatro tradicional Arquitetura bem bonita Né Arnovô e tal E E ela disse Que tinha feito esse curso Mas que não O curso dura Seis meses Oito meses E ela tinha feito Quatro meses E ela teve que sair Ah não Jenny Faz o seguinte Faz esse teste Vamos lá No dia tal Tal e tal Vai lá Aparece lá Faz esse teste Aí ela Se garantiu Assim Ela Dona Absoluta Da situação Ah Jenny Esse papel é teu Cara Eu já sabia Eu só queria ter a certeza Aí ela ficou super Ela quase veio Eu queria tanto Que ela tivesse vindo Mas é porque Ela já tinha passagem É porque o Tiradentes Só cobre duas pessoas Né E É É A gente mais duas Aí foi Aí a gente escolheu A gente vai fazer um rodízio De agora em diante Agora veio É A Nicole E o Lucas Aí depois vai vir O Matheus E a Jennifer E a gente vai fazer um rodízio Mas ela chegou A reservar passagem Só falta Pra comprar Ficou de ver A hospedagem Como a hospedagem Estava 120 por dia Ela não conseguiu E eu tô Na merda Aí se não Eu pagava também Eu e a Patrícia Mas vão ter outras oportunidades Então o elenco Foi muito assim E foi muito bom E a preocupação Que eu tinha Era Porque falaram Olha Com o prêmio digital Dá pra ter uma pessoa Pra puxar público Dá pra ter um ator Uma atriz Que puxe público Nem que seja assim Um nome médio Dentro da Globo Já que Fica muito alto Pagar algum nome top Né Aí eu pensei Mas não Cara Não seria tão sincero Se eu colocasse Uma atriz de ponta De Globo Fazendo um protagonismo Assim A gente chamou A Jessica Ellen Mas vocês viram Ela Ela era pontual Só Ela não tá Toda hora Ela foi muito boa Na cena Na reunião dos professores E Incrível Dois anos depois Da filmagem Quase dois anos depois Que a gente filmou Ela tá na novela Fazendo uma professora Igual A Guerrida Né Muito louco isso E assim Falando Dos personagens Tem essas características Muito marcadas De cada um Uma certa estereotipia Mas eu queria que você comentasse Não Exatamente Do motivo De você escolher Representá-los assim Mas das referências Que você usou Pra construí-los Né O diretor Escroto Da escola Aquele professor reacionário A repórter Que é tendenciosa Né Quais referências Você buscou Pra construir Esses tipos Olha Nas primeiras versões Do roteiro Eu O Saulo Ele tava Tal qual Se reza Na cartilha Do Cidfield De como Representar As pessoas De forma Múltipla Multidimensional Né E Eu tava com essa Preocupação Cara Os críticos Vão ver Vão achar Que ele tá só Com um Estereotipado O bonzinho O impoluto O professor ruim Eu tava com esse medo Nas primeiras versões Do roteiro Mas quando eu li Tava muito artificial Tava Ah aquele tá ruim Ah aquele tá bom Ah aquele tá ruim De novo Aquele tá bom Pra despistar os críticos Tava muito Eu senti muito Mecânico E aí eu Aí eu assumi Cara Esse filme Se passa Entre 36 horas E 40 horas É um recorte É um filme Que se passa Nessas horas Quase dois dias Se eu conheço Uma pessoa Hoje Se eu vou Pra uma rodoviária E vejo ela Pela primeira vez E passo ali Duas horas Com ela Ela só vai ter Uma dimensão Pra mim Eu não tenho Tempo De me aprofundar E conhecer As múltiplas faces Daquela pessoa Tem aquele ditado Né A primeira impressão É que fica E tudo É um filme Que se passa Muito rápido Dentro da Diegese dele Muito rápido Algumas horas Em algumas horas Eu não posso Eu pensando Eu não podia Fazer ele Tão múltiplo Em tão pouco tempo Se fosse um filme Que ao longo Se alongasse De um mês Acontecesse aquela zona E depois a gente Visse ele Três dias depois Na casa dele Depois mais alguns dias Aí dava Pra gente explorar As várias Como ele é Em cada contexto Ou se fosse Uma malhação Que é uma série É Exatamente Várias coisas Aconteciam Isso Que aí daria Pra explorar Mas em tão pouco tempo De um universo Da Diegese Assim Não dá O diretor Tava naquela pilha Naquele momento De repente ele é legal Em outro Você viu que ele é Meio bonachão Quando ele chega Pô Saulo Aí o cara ainda brinca Ele quer fazer balé Não, peraí A gente vê que ele tem Alguma relação Com aqueles alunos Mas não dava Pra explorar Naquele momento Pedia aquele diretor Escroto Que ele não tava Suportando Ele tava Ficando vulnerável Com todos Os desvios De recursos Que ele tava fazendo As politicagens E tal Ter que tirar O problema Tirar o problema Da escola Então era Aquele diretor Naquelas Naquelas 36 horas Ali era o Saulo Dentro daquelas 36 horas Tanto que Na hora Da reunião Dos professores Ele fala É, ele tem problemas Ele já foi várias vezes Ele dava pro psicopedagogo Ele já veio várias vezes Então pressupõe-se Que ele já teve Esses problemas De fato Mas ali Eu não tinha tempo Pra desenvolver personagem Em tão pouco tempo Aí eu assumi isso Aí eu assumi Infelizmente Acaba caindo Em certa estereotipia O bonzinho E tal Mas era muito pouco tempo Pra desenvolver personagem E a gente queria saber A gente tava até comentando aqui Um pouco sobre Cinefilia Nossa Quais referências Influências Que orbitaram Na sua cabeça Pra poder conceber O filme Assim Que você falou Não, isso Eu quero, sabe Eu quero usar De alguma forma E tal Olha De referência Eu vou confessar Pra vocês Que eu não Eu não venho Da cinefilia Então vocês devem Saber muito Eu não venho Da cinefilia Eu comecei A A virar Mais curioso Eu assisto muito O filme hoje Eu queria muito assistir mais Mas eu fiquei mais curioso A partir do momento Que eu fui fazer O mestrado Assim Né Em cinema Em Belas Artes e cinema Belas Artes Era o todo Né Cinema era Então assim Aí eu comecei A ver muito filme Mas até então Eu era uma pessoa normal Eu gostava Uma pessoa normal O cinefilia Não é normal Não é, cara Não é Ele vê tudo Vê tudo, né Pois é Eu nem sou cinéfilo E a galera me chama de nerd Porque eu vejo filmes Do Japão Eu gosto de ver muito Imagine quem é cinéfilo O tanto que deve sofrer Na boca da galera Né Leite cor Fica pra depois A gente bebida Mas eu serei cinéfilo Vou Porque eu amo ver filme Eu adoro escrever Sobre coisas rápidas Que me impressionaram Sobre filmes Né Eu vou chegar lá Eu queria só ter mais tempo Pra ser cinéfilo Porque cinéfilo É um trabalho Né Infelizmente eu não trabalho Eu queria muito trabalhar Com cinéfilo Mas eu trabalho dando aula E a gente acaba muito Sem tempo Preparando aula É um dia todo É manhã preparando aula Enfim Mas a pergunta São as referências Olha Eu A referência máxima Pra Pras pessoas Pretas E oprimidas Né Sempre é o Spike Lee A primeira Do Spike Lee Se vai pra outras Quando eu fui descobrindo Outras coisas O Spike Lee Ficou meio que de lado Entendeu Ele é o mais pop Né Dos Dos diretores negros E tal Mas o primeiro filme Que me fez Pensar Eu não vou dizer Esse filme me fez Virar cineasta Porque eu estarei mentindo Mas foi o primeiro filme Que permitiu Uma cimentinha Inconsciente Foi o Faça a Coisa Certa Até então Eu era Viciado Alucinado Por filmes Do Ed Murphy E do Wesley Snipes Ou seja Esse último Que eles fizeram Pra mim Foi um deleite Eu amei Eu ri demais Nossa O Dolomite Me chamem de Dolomite Uma coisa assim Nossa Tá na Netflix Eu acho Pra mim Eu me sentei Olha Eu falei assim Pra minha companheira Por favor Não me atrapalhe Nessas duas horas Porque eu tenho um pivete Eu tenho um menino De dois anos e meio E eu faço tudo Eu limpo ele Eu tomo banho Com ele Ele brinca comigo Aí eu cuidei dele Dois dias seguidos Pra eu poder ter Essas duas horas Aí eu Olha Pelo amor de Deus Só duas horinhas Eu preciso muito Ver esse filme Aí ela Não, tá bom Eu assumo E ela escutava Minhas risadas Eu quero ver esse filme Só dessas risadas Que tá Que é um filme Sobre fazer um filme E com meus dois ídolos De adolescência Infância e adolescência Cara, não tinha como Mas até então Aí sim eu vi O Faça a Coisa Certa Aquele filme Eu também gostava muito De filmes da Marvel Homem-Aranha e tal Aquele filme, cara Ele me deu uma dimensão Tipo Ele desmistificou o cinema Pra mim Ele me falou assim Olha Não precisa ter explosão Nem máscaras Nem ter seres voadores Nem nada Pra um filme te pegar Pra um filme ser tão bom Porque parecia que Tu conhecia aquela galera Tu saía Parecia que os caras Estavam do lado Né Aquela galera Aquela Né Tu tem sempre um amigo Que lembra alguém e tal Então foi Uma referência Agora Quem me realmente Falou Cara Eu quero fazer cinema Foi depois que eu assisti Uma mostra Do Glauber Rocha No cinema Eu já tava No Instituto Dragão do Mar Já tava Já era aluno De dramaturgia De escrita criativa E tal E aí a gente foi ver Uma mostra Glauber E eu te juro Eu não sabia Se você me perguntasse Assim que eu saí da sessão Eu não sabia Pra te dizer Se eu tinha gostado Ou não do filme Foi muito impactante Eu não sabia O que era aquilo Que eu tava vendo Não conseguia nem elaborar Né É É Eu tinha Eu tinha amado E odiado ao mesmo tempo Sabe Eu caralho E E aí eu fui ler sobre Porque quando você Não entende uma coisa Mas aquilo te perturba Quando você não entende E não tem nada Você deixa de lá Mas quando você não entende Mas quer entender Por que que o cara Fez um filme daquele Você começa a ler E aí eu fui lendo E fui Porra Bicho O cara É um Ah então É um cinema rebelde Então Que é isso Cara E aí A coisa do cinema novo Os manifestos Aí o cara Eu pirei Eu pirei O cara é isso Aquela história De uma câmera na mão E ideia na cabeça Bicho É isso Cara Eu vou fazer cinema Maldita hora Isso foi quando Isso foi no final Dos anos 90 98 99 Por aí Eu já estava morando Em Fortaleza E foi assim E o professor Era o Orlando Senna Que era o Roteirista O parça do Glauber Aí eu Eu tive muita sorte De ter pessoas Na minha vida De professores E tal Que Que eu via as coisas E chegava Pra tirar Trocar ideia O cara me explica mais Pelo amor de ser o chato O cara pelo amor de Deus Tá Tu não quer me explicar Me indica o livro Que eu compro E era muito Aquela personagem Do filme E foi muito pro filme Isso Foi muito pro filme Agora foi de forma inconsciente Hoje que eu converso Com as pessoas Que eu estou me tocando Pois é Tá lá É No Saulo Com a professora Porque eu pirava No Orlando O Orlando deve ter ficado Com ódio de mim No começo Mas depois ele entendeu E aí ele ficou Muito legal comigo E tal Aí Lá nos Estados Unidos Que eu fiz o mestrado lá Foi o meu Que se tornou Meu orientador Ele Ele foi um cara Muito Muito massa Ele me ensinou Muita coisa Ele era um Um preto velho Né Um Especie de um griot Assim Um contador de história Ele hoje tem 86 anos E Ele Pra você ter uma ideia Dos três anos de mestrado Três anos e meio Ele me escondeu Por dois anos Coisas assim Que depois que ele veio Me chamou Trancou a porta lá Do escritório dele Pra me mostrar carteirinhas E tudo Porque ele via Minha paixão Pelos Panteras Negras E ele tinha sido Um membro Dos Panteras Negras Esse professor Que eu tive E eu Aí Aí eu Aí eu não acreditei Aí eu Bicho Eu quero Quero saber tudo Aí ele era muito Bonachão Assim O jeito dele falar Parecia que ele tava brigando É o jeitão dele E Aí eu fui perdendo medo No começo Eu tinha um pouco de medo dele Assim que eu cheguei E tal Porque era o jeito dele E que você comentou Que já é diferente Da sua Depois que eu fui percebendo Que era o jeito dele Ele chamava Tipo em inglês Assim Ele chamava a galera De bunda mole E tal Aí eu fui percebendo Que era o jeitão dele Aí eu fui me chegando mais E já fui perdendo medo Mesmo das grosserias dele Era uma grosseria Tipo de paizão De vô Coisa de vô Te amo ali Mas é grosseiro Contigo Era uma coisa de vô Que eu fui percebendo Aí eu Não vou sair daqui não Eu quero saber de tudo Aí ele mandava embora Vai pra tua casa Não vou Vou ficar aqui Aí ele Tá bom Aí ele mostrava a carteirinha Aí o cara Ele com um black pauzão Com a boina Aí eu Por que que Tu não disse pra ninguém Ele Aí ele falou Ele Você tem uma ideia Ele Como assim Eu não digo pra ninguém Tu quer que eu Explane pra todo mundo Que era o Pantera Negra Lá no teu país Teve uma ditadura militar Lá Fudida Tu queria que aquela galera Era lá Hoje Ah eu era guerrilheiro Não sei do que E tal Pra ficar com marcação Eu não digo não Aí eu me senti muito especial Por ele estar dizendo aquilo pra mim Com certeza Aí eu espero que você Não saia espalhando pra mim Eu tô falando aqui Porque enfim Ele nunca vai saber Que eu tô falando aqui com vocês E aqui é outro contexto E tal Nada a ver E E É E aí cara Eu tive sorte De ter essas pessoas Assim Então Acabou passando pro filme O Saulo com aquela professora E eu só me toquei Hoje com a galera comentando Assim Em outras entrevistas E tal Mas foi muito disso Você vê o lado inconsciente Como é Acaba imprimindo Nas coisas que a gente faz E olha só Deu Uma questão que Que é presente nos debates E nos filmes também Aqui em Tiradentes É a importância De as histórias Das E sobre as pessoas pretas Serem contadas Pelas pessoas Sim O que que envolve Pra você Essa importância E como que Você tá no início de carreira Né Do cinema Como é que é Reivindicar esses passos Sim Ainda mais nesses tempos Sombrios Que a gente tá Agora Olha sabe Eu penso muito Sobre isso Dentre nós Pretos Nós não somos Uma homogeneidade Né Tem colegas Mais aguerridos Mais Firmes Tem já Pessoas como O André Que é Um doce Assim Até vendo show A gente repara Né Pois é Gente Eu sou muito fã dele Cara Foi Conheci ele aqui Eu não nego Assim Eu não sabia que ele ia estar aqui Quando eu vi O cara O André Eu não acredito Então tem Tem muitas camadas De pessoas Né Assim como em qualquer Sociedade Qualquer comunidade É Mas gente É muito importante É muito importante E É muito importante Pessoas Tipo Eu jamais conseguiria Fazer um filme Sobre o universo LGBT Porque eu não sou Eu tô junto Na causa Eu admiro A força A coragem Né Tô junto Da luta Sou Assim Faço tudo Pra Permitir que as pessoas falem Porque eu não consigo falar em primeira pessoa Aí é que tá o lance Soaria Um pouco falso Por mais que eu estivesse junto Entendeu Por mais que eu esteja junto Por mais que Como lá na nossa comunidade É Ao invés de eu falar Eu quero Eu prefiro que elas cheguem e falem Porque é a primeira pessoa Né É Uma coisa é tá junto Não permitir Que se faça Nada contra Colegas LGBT Né Não se permitir Se não tiver ninguém E você escutar Alguém falando Você chega lá e defender Não Olha cara Você tá completamente equivocado São pessoas São pessoas amáveis São pessoas Que merecem toda a dignidade do mundo Outra coisa É elas estarem presentes E aí a gente chama Não Aí elas podem se defender Essa coisa de falar pelo outro É muito complicado Não quero falar por ninguém E É LGBT LGBTQ Uma pessoa LGBT Negra Ela tem as situações Totalmente diferentes de mim Que sou hétero negro Né Então é muito multifacetado Não é Ah porque ele é negro Que ele vai falar por todos E todas as negras Uma mulher negra Passa coisas que eu jamais Vou passar Eu tenho muitos privilégios Diante de vários outros Negros e negras Até a tom da pele Por ser mais claro A gente é aceito Em algumas situações Em outras não Então é muito Isso é muito complexo A nossa sociedade Ela foi se formando Com muitas Muitas assim Camadas de Complexidades Que nada Nos Estados Unidos É mais assim Preto no branco Entendeu? Aqui é muito Porque na nossa família Tá tudo um pouco assim Tem um negro Tem o outro E a gente não se acha racista Por causa disso Mas a gente aplica Esse racismo na cultura Culturalmente falando Às vezes sai Às vezes a gente é racista Sem querer Às vezes você é de propósito Então isso é muito Isso é muito louco Na nossa sociedade Então É ficar atento Eu acho muito importante Que nós negros Falemos por nós É Isso cria Uma outra questão Ah, será que então Eu negro Nunca vou poder falar De um branco Será que então Um branco nunca vai poder Fazer um filme Sobre um negro Porque são outras questões Que Eu acho o seguinte Sabe o que eu acho? No momento Nesse momento histórico Social Nesse contexto Hoje Eu acho melhor Que cada um fale por si Isso não é absoluto Tá? Não me leiam Como isso é absoluto Porque eu acho Que a gente precisa Amadurecer Um pouco mais E a gente está Nesse processo Para que um dia O branco fale Não é falar Por É falar sobre Entendeu? Com dignidade Com sensibilidade Entendeu? Eu digo isso Porque Ah, cara Eu vou me esquecer O nome do diretor Barry Jenkins Barry Jenkins O Moonlight O Moonlight É um filme Sobre Homossexualidade Também Dentre outras coisas O filme é tão lindo Que eu achava Que ele era homossexual E eu fiquei muito surpreso Quando eu vi O entrevista Que aí eu fui Escavucar tudo Quando ele diz Que ele é hétero Eu fiquei todo arrepiado Eu, meu Deus É isso É isso Eu acho que o caminho Tem que ser esse Entendeu? Eu acho que Que chegue esse dia Assim como O Ari Rosa Junto com a Glenda Fazem filmes lindos E o Ari é branco Né? E a Glenda tem todo Só faz trabalho com ele E a Glenda É uma pessoa firme Se ele fosse otário Muito certo Assim O propósito Deu Exatamente Ela é uma pessoa Muito firme E o Ari ao mesmo tempo Deve respeitar muito O espaço da Glenda E também coloca Sua criatividade Então São São Essas coisas Que a gente tem que ir atrás Entendeu? Mas nesse momento histórico É muito importante Por que eu digo Nesse momento? Porque Até ontem Isso era impossível Até ontem Não tinha Cineastas LGBT Até ontem Não tinha Cineastas negras Até ontem Cineastas negros Homens Eram Minoria Demais Conta nos dedos No Brasil Conta um pouco mais Nos Estados Unidos Porque lá Eles tem outra formação De Né? De entender Que é isso mesmo E tá Então vamos pelos nossos E tal Então lá O nosso racismo aqui Foi Foi diferente A gente Os negros Não tiveram Nenhum poder De capital De ter poder econômico Pra Que se multiplicasse Né? E ter várias vozes Tendo esse acesso Né? Não que lá Sejam mil maravilhas Mas lá O norte Independente Deu O negro Do norte Americano Depois da Guerra Civil Tinha posses Tinha sua propriedade Né? Os do sul Não Foi no sul Que aconteceram As maiores aberrações Da época Do Martin Luther King Né? Mas é isso Então nesse momento histórico Eu acho muito importante Que indígenas falem por si Negros falem por si LGBT falem por si Mas que chegue esse momento De mais Ari Rosas De mais O Barry Jenkins, né? Que a gente consiga entender Não falar em primeira pessoa Mas entender Ter impressões Tentar entender uma subjetividade E colocar filmes Afetuosos Que digam Olha Eu não sou você Mas eu tô contigo Que são o que esses filmes fazem Né? Eu não sou você Mas eu tô contigo E vai haver momentos Tensos ainda Porque vão haver Ainda pessoas Nesse contexto Que a gente tá falando Pessoas brancas Que vão colocar Pessoas negras Nos seus filmes Tentando Dizer que tá contigo Mas pode não soar sincero Alguns vão soar sinceros Outros não Então ainda vamos ter Esses momentos de tensão Né? Mas que seja bem visto Que seja lido Que a gente também Não aponte o dedo Diz Oh, você é uma merda Porque você retratou errado Vamos entender Por que que você fez isso Né? Por que que você fez isso? Você troca, né? De alugar, conversar A gente percebe a má intenção Eu meio que consigo perceber Quando a pessoa foi Completamente mal intencionada Racista, escrota Quando Da pessoa que O racismo é cultural Entendeu? Ela tá reproduzindo O que ela sempre aprendeu E ela tá sendo racista Nesse sentido Né? Dá pra gente Meio que perceber É importante Chamar atenção pros dois Mas aquela que Tem o racismo cultural Mas tá tentando Ela tem esperança A gente tem esperança Nessas pessoas Mas aquela que é escrota Cara Eu sempre tenho esperança No ser humano Sempre Mas aquela que é É escrota Demora um pouco Pra pegar E quando pega Às vezes morre desse jeito Né? E às vezes também é uma energia Que você não precisa gastar É Exatamente Exatamente Do caso Sim É Exatamente Eu por exemplo Eu não sei Eu queria muito Saber ser Do embate Não Eu já fui mais Quando eu era adolescente Meio desbocado Mas sempre É coisa de Criação Nunca fui É personalidade Então eu queria Então eu queria muito Então eu queria muito Às vezes eu fico Aqui Eu devia ter Isso Eu não consigo nem dormir E já tem gente Que dorme tranquilo Porque fala mesmo O que pensa A minha mãe era muito assim Mas eu sou muito igual O meu pai Mais na dele Mas eu gosto Quando eu não consigo Ter alguma pessoa Do meu lado E fala E eu Pô Mas ainda bem Né? Sim É importante ter as duas formas De abordagem De existência Isso Porque Enquanto você comunica Com um determinado Tipo de pessoa Essa que é Mais combativa Vai comunicar com o outro De outra forma Então É É É bem essa diversidade Eu acho que Isso Isso Na parte da cinefilia Gente Eu divaguei Mas me esqueci Olha Lista aqui Flora Gomes Com um filme Um filme chamado Nha Fala Ele é um diretor Da Guiné-Bissau Fernando Solanas Leon Risman Nossa Eles não usam black tie Pode ver que tem Tudo a ver com o meu filme Tem sim Cara Eles não usam black tie Eu Eu Piro nesse filme Piro Só que lá é greve Tem um fura greve No meu não tem um fura greve Mas tem o O cara que tá ali Meio que pô Ele é quase um fura né Mas aí ele se toca Que é o personagem do Val Mas cara É um É um filme que é Conscientemente Muito uma influência também É O Faça a Coisa Certa Muitos filmes Cara Que vão me fugir Que lá em casa Quando a gente vai tomando banho Pô Deve ter dito esse Deve ter dito Mas É Muito dessa leva De um cinema Feito por pessoas Que estavam do lado Cujos povos Estavam do lado Do oprimido Que conseguem ir lá Fazer um filme sincero E potente né E E Transformador Pra muita gente que vê Então Cinema novo Uma era Uma parte do cinema novo Né É O tal do terceiro cinema Que é um termo europeu né Colocado ali Pra subjugar Mas esse terceiro cinema Entre aspas Que eu prefiro chamar de cinema revolucionário né O Sembeni O Glauber O O O Sganzerla Uma parte aí Do cinema marginal Que eu Piro Eu piro em toda a parte do cinema marginal Mas eu tô falando Como influência pra esse É Eu não Se eu fosse pro lado do cinema marginal É porque cara A gente sempre pensa em fazer o segundo filme E eu queria fazer um filme Meio Clássico Porque se eu fizesse um filme Porra louca Que eu também gosto Cara Nunca mais a galera ia me chamar Nunca mais eu ia conseguir fazer um filme Cara Entendeu E eu quero fazer mais filmes Entendeu Então eu prefiro tipo Primeiro se cativa Depois você vai ganhando a sua liberdade Tipo O Glauber fez isso né O Barra Vento é bem E aí ele foi chutando o balde ao longo Até chegar no Idade da Terra Que é uma Uau Um caos né E muita gente fez isso né Então Que seja Que eu queria Fazer Ter a liberdade de fazer filmes mais livres Assim Mas esse primeiro agora Eu não quis Eu quis fazer Aquela banda que tá lançando o primeiro CD E quer Chamar Quer mostrar que tem qualidade Mesmo estando aprendendo Eu quero que as pessoas saibam Que eu sei o que eu tô fazendo Né Pra quando eu fizer as porra louca A galera Não Fazer cinema ele sabe Mas Ele tá tentando uma coisa aí Se eu boto isso logo de cara A galera pensa que Eu não sei fazer A gente sabe né Que as pessoas diminuem Ah isso é porque ele não sabe fazer cinema Mas ele faz qualquer merda aí Liga a câmera Deixar a câmera ligada Mas eu fui muito pensando nisso Então Eu Por isso que eu gostei muito do Do Elisson Black Tie Ele foi feito numa era Que o cinema Ia pras fábricas Pros sindicatos Então não podia ser muito complicado O Leon Riesman Tinha muito essa coisa E vindo ali da De uma era bem perto né Da porno chanchada E do cinema Da boca do lixo Que era um cinema mais livre Do Isgan Zerla Mas o Leon Riesman Sabia Ele tinha consciência Que Aquela cinematografia Livre do Isgan Zerla Não ia pegar o público Das fábricas E dos sindicatos Né Gerou as tretas Lá da época e tal Mas ele O Riesman Sempre foi um cara Pelas entrevistas que eu li Um cara muito Ciente do que tava fazendo né Ideal assim Pra gente ir caminhando Aqui pro final Do nosso papo Da nossa conversa Aproveitando que você falou Disso de mostrar Que sabe fazer cinema Sabe fazer bem feito E eu concordo Eu não sei se é bem feito Mas Eu queria muito Mesmo Mesmo Queria que você falasse Sobre a sequência final Porque É um final explosivo Né E acredito que A feitura daquilo Logisticamente Foi complicado Nossa Você falasse um pouquinho Do bastidor Dessa filmagem Só pra gente Ter uma noção Né E quem vê o filme Também Depois ouvir aqui O podcast E saber Como é que rolou Gente Aquela cena Seria a nossa Oitava diária A oitava e última Não A oitava e última noturna Aí depois seria Só dia Ou seja A ideia da produção Sabiamente Foi deixar A cena mais complicada Pra ser a última Das noturnas Porque até lá A equipe ia estar Já entrosada Imagina fazer uma cena Daquela nos primeiros dias E não dava A equipe tem que estar Entrosada Os atores tem que estar Afiados Tem que estar Entrosados e tal Então No set A única conversa De bastidor No set Que rolava era Como que vai ser Essa oitava noturna As pessoas Não Estavam sabendo Como que Uma coisa Tão caótica Eu não vou dar spoiler Eu quase falo Mas é um caos Quem for ver Vai ver Como que aquilo Ia acontecer Então Eu estava ficando Com medo já De tanto que as pessoas Eu passava no corredor Pra tomar uma água E as pessoas Estavam falando O assistente de fotografia Com a arte Mas não sei o que Aí eu percebi Que estava tenso Como que seria resolvido Era o tema do bastidor Como que a gente Vai resolver Uma cena que é crucial E com tanto figurante E um caos rolando Aí eu Brother Não cara E outra coisa Eu Quando eu estou dirigindo Eu tenho um defeito Eu 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 tenho tudo desenhado Eu sei exatamente O que eu quero Mas eu não consigo Impor autoridade Então muita gente Lê isso como Eu estar perdido Eu percebi muito isso No primeiro longa De pessoas acharem Que eu não estava seguro De achar que eu estava vacilante Que eu não sabia E tal Sendo que estava tudo Desenhado Eu tinha Eu escrevi o roteiro Sabia muito bem O que eu queria Eu desenhei tudo Mas eu não tenho aquela coisa Agora galera Papapap Não Eu Por isso que eu me identifico Muito com o André Nossa O André é foda Porque ele é calmo Também E eu soube Que ele também Não sabia Impor autoridade Eu soube por amigos Em comum Que ele não tinha Essa coisa Impositiva Então eu tive Dificuldade com isso No set Eu acho que agora A partir do segundo Terceiro Longa Se Deus quiser Chegar a fazer As pessoas já vão desencanar mais Porque viram Que deu certo Pelo menos assim Se a pessoa gosta Ou não do filme É outra coisa Mas está lá O filme Ele tem uma Fluidez Ele flui Independente do gosto Pessoal Da pessoa Que se gosta Ou não Daquele tipo de filme Mas Eu tinha muita dificuldade De impor Essa autoridade Então Por isso que as pessoas Estavam falando tanto Da oitava noturna Será que ele vai dar conta Será que não sei o que Gerou uma certa dúvida E eu muito tranquilo Eu de boa E as pessoas chegavam Para mim Aí eu muito tranquilo Assim Não cara Está tudo ok Como está tudo ok Não relaxa Está tudo ok E aí eu fui Isso só foi aumentando O meu Minha concentração Nesse desenho E nessa Nessa oitava noturna Eu já sabia direitinho Quantas pessoas iam correr Para um lado Quem que ia correr Para o outro O que cada um fazia E para mim A única coisa Que estava pendente Era estar lá Na noite E comunicar Para todo mundo Então Eu comuniquei Eu levei meus desenhos E tal Mostrei Está vendo aqui Tu corre para cá Porque aqui A câmera Só vai virar até aqui O storyboard Ajudou muito A galera A entender Aí eu deixava O storyboard Com o assistente E eu fazia Rapidamente O que cada um fazia Entendeu Isso até a primeira página Aí depois foi o seguinte Olha Tudo isso que eu Expliquei Que eu desenhei E tal É para vocês terem em mente O que vai acontecer Mas tenham em mente também Que Após determinado ponto O caos é o caos Vocês mandam É o que vier na cabeça É o que rolar Entendeu E aí foi muito Muito intenso Foi tão intenso Que foi real Eu tive dificuldade Em apartar certas brigas Olha só Caramba É Porque virou documentário E como tinha Uma cena Que eu não vou falar Para não dar spoiler Como teve um momento Chave naquele caos Se eu perdesse Aquele ângulo Eu perdia tudo O que não dava Para fazer de novo A galera foi Eu pedi Para que todo mundo Filmasse aquilo Com seus celulares Porque Filmaria se fosse verdade Com certeza Então tinha muitos ângulos E movimento Do que estava rolando Né Então todo mundo Pô Quem é que não está Numa situação daquela E não vai ligar uma câmera A não ser que você Esteja ajudando a voadora Mas alguém está filmando A voadora E aí E o que está filmando A voadora Leva um chute E aí alguém está filmando Então foi muito nesse sentido Ótimo Essa cara Essa cara é demais E aí Cara O Guto O montador Nossa Um gênio Pegou Ele arquitetou De um jeito Melhor do que eu Jamais poderia imaginar Eu imaginei aqui Ele fez aqui Sabe E o cara Meu Deus do céu Que lindo Cara Que fumaça Né E a decisão De não mostrar A violência gráfica Né Eu não queria coisa gráfica Né Eu queria só Que as pessoas Vissem que a situação É punk E que As pessoas Que estão vendo o filme Eu queria pegar Pelo estômago Assim De pum Apancado O som O caos Para que as pessoas Saiam do cinema Meu irmão Cara A gente precisa mudar Essa porra Entendeu Era a mensagem Que eu queria passar Mas entre o querer Mas entre o querer E o acontecer A primeira vez Que eu vi Uma reação Foi aqui Então Eu tava muito tenso Por isso que O choro Eu chorei muito Depois Com os aplausos Porque foi um choro Muito de alívio Foi um choro Foi um choro de alívio Eu não tava acreditando Então foi muito isso Aquela cena Tava muito desenhadinha Assim com as bolinhas E as setinhas Das corridas Você corre pra cá Você entra Depois disso acontecer Depois que isso acontece Corre pra cá Você pega a menina No braço Vai pra fora Porque tá tendo Muita fumaça E aí sim As pessoas Agora o caos Eu tive que gritar Uns dez cortas E o caos continuou Foi sabe por quê? Porque a figuração Já tava por aqui Com suas respectivas Escolas Entendeu? É e vai suscitando A emoção das pessoas Extravasou E os atores Que fizeram Os guardas Não conheciam Eu fiz questão De eles não conhecer Os atores Moleques Eu não queria Aquele encontrão Que todos se conhecessem E tal Teve uma hora Que eu fiquei Meu Deus O cara Vai sair morte Eu fiquei muito nervoso Na hora Porque um menino Jogou uma pedra Pegou aqui No policial Aí o policial Saiu puto Com um pau Aí começou Um quebra pau Aquilo foi real Que vocês viram lá Caramba Foi muito louco E eu Corta No microfone Quando tinha os alto-falantes Pra gerir tudo aquilo Corta Meu Deus O negócio Saiu de controle Com o pai Enquanto todo mundo Platou E eu segurando O menino Eu seguro o menino Aqui por um lado Foi o caos Brother E aí Por isso que eu disse Lá ontem Fiquei a hora Sincero É intensidade É intensidade Que a gente sente É incrível E o menino Que fez o índio O papel do índio Que ele tá no segundo time Ele Depois desse caos Depois já tá tudo Mais acalmado Apaziguado Depois das palmas E tudo Ele tava assim Num canto Chorando Opiosamente Aí eu fui Eu cheguei perto dele Aí O tampão do dedo dele Tava Muito sangue saindo Aí eu Caramba Matheus Porra Foi agora isso Aí ele O que cara Ele nem tinha visto Aí eu Caralho Aí eu chamando a galera Pra trazer o primeiro socorro Aí ele Olhou assim Eu não tô ligando pra isso Aí ele me deu um abraço Aí eu O que foi cara Ele Cara Muito obrigado Por essa cena Bicho Eu Eu não sabia O que era fazer cinema De verdade Ele falou desse jeito Aí ele falou Cara Tu extravasou em mim Cara Agora eu tô entendendo A importância da arte Foi o primeiro filme dele Ele é do teatro E ele disse que tava sofrendo Muito em casa Pela decisão dele De ser ator Ele é de periferia Assim Tanto que a van A nossa van da equipe Não tinha coragem De entrar Onde ele morava Deixava ele na esquina anterior Né E E ele tava chorando E tava dizendo Agora eu tenho certeza Que é o que eu quero Eu vou ser ator É Eu vou ser ator E você me ajudou muito nisso Aí ele me abraçou Eu chorei junto com ele Cara Foi muito louco isso Aí agora eu senti A força da arte Assim Como a arte pode transformar Eu quero muito E ele tá vibrando aqui Nas redes sociais Espalhando tudo Ele não conseguiu vir Eu quero No próximo Eu quero muito Que ele vá Que ele vá Pro Zé Bates Ele é um cara Muito massa E foi muito isso O processo criativo Foi muito legal Foi muito de ouvir De entender Entender O que vinha Abraçar o caos Exatamente Del Valeu demais Cara Pelo papo Que só Fez crescer Essa nossa admiração Pelo filme Pelo seu trabalho Obrigado Certamente Iremos acompanhá-lo E estaremos na torcida Pra que Mais projetos Tomara Precisamos de Mais diretores Com esse talento Oh cara Obrigado Realmente cara Fiquei muito feliz mesmo De ver O meu filme aqui Tirado nisso Obrigado Obrigado E assim Só pra não soar Assim Não é que eu tenha acertado Que eu falei Que eu queria fazer Um filme correto Mas Não é que eu queria Fazer um filme correto Assim Eu queria só Que as pessoas entendessem Mesmo tendo Por dentro Uma vontade De experimentar coisas Entendeu Eu acho que eu experimentei Algumas coisas Mas não muito radical Eu quero chegar Eu quero fazer filmes Um pouco mais experimentais Mas esse tinha que ser É mais no sentido De ser um filme quadrado Assim Um filme clássico Começo, meio, fim Uma tensão Que vai crescendo E tal Foi muito mais nesse sentido E não na presunção E não na presunção De dizer Ah foi o meu primeiro longa E eu fiz tudo correto Não Tem erros ali Tem coisa que eu vi lá Eu vi o boom cara Eu fiquei puto Eu vi o boom Tem coisa ali que eu Porra Eu fechava o olho Ficava olhando pro lado Tem coisa ali que tá horrível Cara Mas foi muito nesse sentido De tentar fazer um filme redondo Que as pessoas entendessem Foi muito nesse sentido E não que eu já sei Fazer cinema Isso é mentira Até quem já tem Seis, sete longas Eu acho que não sabe Porque cada filme É uma coisa Completamente diferente Pode perguntar Até pro Quem já tem dez filmes Que cada filme Começa do zero É claro que a experiência Ajuda muito Você sabe Situações Não Eu já passei por isso E tal Mas cada filme É uma tensão Então é isso Muito obrigado Eu quero agradecer muito Muito obrigado Por estarem com esse papo legal E eu vou escutar Eu detesto ouvir minha voz Mas eu vou escutar Valeu Valeu Depois de a gente ter feito Esse programa Com você E a gente espera Que você que nos ouviu Que ainda não viu o filme Que o papo tenha instigado A vontade de assistir A Cabeça de Negro A gente torce Para que o filme Chegue logo A outras telas Que possa circular Em festivais Que ganhe o seu lançamento comercial Que tem tudo para conseguir Tem tudo para ser Um filme de público Acredito que ele vai dialogar Bastante com as pessoas Então fica aí A nossa torcida E bom, Kel Para a gente Dar um fecho aqui Nesse episódio Vamos falar um pouquinho Das nossas impressões Sobre o filme Eu queria que você Começasse dizendo Um ponto Que mais chamou sua atenção Em Cabeça de Negro O elenco Para mim É Sensacional O elenco De jovens É como eu comentei Durante a entrevista Com o Deo Eu Gosto de todos Sabe Acho que Eles têm uma unidade Muito interessante Mas ao mesmo tempo Cada um Tem a sua força individual Ali Sabe Você vê Essa turma Como Todos importantes Sabe Naquele movimento Ali Da ocupação Do que eles estão pedindo Então eu acho Essencial Assim Que o Deo Tenha escolhido Pessoas Escolhido Jovens Atores E atrizes Que fazem a diferença Essa mesmo Sabe Que dão as camadas Para esses personagens Assim Sim E também Até Eu também gosto muito De uma cena específica De uma sequência específica Como ele filma A sala de aula Eu achei muito interessante Porque eu me senti Dentro da sala de aula Sabe Eu me senti Completamente ali Junto daqueles meninos E ele tem uma movimentação De câmera Sim Muito interessante Né Que você tem um panorama Do quão diversa É essa turma Mas ao mesmo tempo O quanto caótica Que ela é Né E É isso Assim Eu Acho que já Derreti amores aqui Pelo filme E Como também a gente já comentou Por ter uma Ali Um formato Mais tradicional Né Uma narrativa Mais linear E É uma mensagem Que o Del Quer passar Muito direta Então eu acho que Dentro desse objetivo Sabe Ele foi bem feliz Assim Sim Sim E quando eu disse Para ele Né Na entrevista Vocês ouviram Né Que O filme ficou Bem feito Que ele tem O talento Né Para poder Fazer essas cenas É muito por isso Reparar Nas movimentações De câmera Né Elas são muito boas O filme já começa Num plano sequência Né Que mostra ali O O Saulo fazendo Um grafite Uma pichação Né No muro E vai A câmera Vai acompanhando Ele Depois tem Essa cena Da sala de aula Que é feita Uma projeção Né Na parede Como se estivesse Pegando os pensamentos Né Do Do Saulo Enquanto ele Está ali lendo É É uma coisa Muito bonita Mesmo É um filme Que Tá Beleza Ele não Não pira Né Não faz A experimentação Essas coisas Mas Ele tem cenas Muito bem realizadas Sim Né Então não é É um diretor O Del Pra gente ficar de olho Porque Certamente a gente verá O Desenvolvimento disso A evolução Do que ele já mostrou aqui Nos seus próximos filmes Né Então Fico Fiquei realmente muito feliz De ter Conhecido Del E ter assistido Ao Cabeça de Nego Que aliás O título Até me chamou a atenção Porque Ele ressignifica Essa expressão Né Porque Cabeça de Nego É o nome de um Explosivo Né De uma bomba Caseira Que Não é uma bomba caseira Você encontra isso Em mercado Né Aqui em Belo Horizonte Pelo menos Tem esse nome Não sei Eu acredito que sim Acredito que nos outros lugares também Inclusive lá Em Fortaleza É Porque Me parece uma referência clara Isso É um filme explosivo Né Sim E ao mesmo tempo Cabeça de Nego É a cabeça Do Saulo Né Que é uma cabeça muito boa Né Muito pra frente Pra pensar tudo Todas as questões Que ele trabalha ali Exatamente Então ele ressignifica Esse nome Né A gente está em tempos Em que Várias expressões Têm sido É Recolocadas Né Retrabalhadas É Até algumas Questionadas E com razão Essa é uma delas Essa é uma delas Trazem o racismo Trazem o racismo Na sua Trazem o racismo Na sua origem Né No seu uso Então Ressignificá-las Sabe É É É inteligente Sim Sim Então é isso gente Vamos ficando por aqui Neste episódio Da nossa série De podcasts Sobre os filmes Da Mostra Aurora Exibidos na 23ª Mostra de Cinema De Tiradentes Não deixem de ouvir Os outros episódios Que estão disponíveis Aí no nosso feed E nas demais Plataformas De podcasts Acompanhe também A nossa cobertura No site Tem críticas lá E outras informações Sobre a Mostra Estamos também Nas redes sociais Instagram Facebook Twitter Segue a gente lá Para acompanhar Outros conteúdos Que a gente publica Então Beijo gente Até a próxima Um grande abraço pessoal Até mais Tchau Tchau